Eu já lavei o meu carro Não sou maya, gata me liga mas tá tudo embalada Quero cantir com você na madrugada Da Dança polar, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar Curtir o som que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E aí